Bem-vindos a nossa reunião do CAEFT. Hoje nós vamos ter o doutor Maílson da Nóbrega, que dispensa apresentação, mas acho que é sempre bom mencionar, economista, ex-ministra Fazenda, período de 88 a 90, seis livros publicados, inclusive sua autobiografia, colunista da revista Veja, mantém um blog na Veja Online, membro do Conselho de Administração de várias empresas brasileiras, foi economista do ano 2013 pela Ordem dos Economistas do Brasil. E o professor Fernando Skaff, que é membro do CAEFT, fica mais difícil apresentar ainda, mas só lembrar que é professor titular de Direito Financeiro da Faculdade de Direito da USP, ele tem livre docência e doutorado em Direito pela USP também, advogado, sócio de Silveira, Atias, Soriano de Melo, Bentes, Lobato e Skaff, advogados. Estão apresentados. Bom, nós sempre começamos a reunião, já expliquei o doutor Maílson, com o nosso pinga-fogo, aqueles 15 minutos. Maílson, inicialmente a gente fazia isso, porque a reunião era durante o almoço, e os 15 minutos era para o palestrante poder almoçar enquanto a gente fazia um bate-papo. Mas depois me pediram para não tirar o pinga-fogo e manter o pinga-fogo, apesar de não ter isso. Então eu pergunto aqui aos presentes e aos que estão online se gostariam de trazer algum tema no pinga-fogo para a gente discutir. Obrigado. Parece que não acontece nada na área tributária financeira, mas... Tá bom, vamos começar. Vamos começar. Só para manter a tradição, eu vou trazer aqui uma ponderação que nós temos que ficar atentos, que diz respeito à MP do voto de qualidade, que perde efeito, e nós temos ainda um projeto de lei que não foi aprovado. Vamos ver se o Senado Federal vai, de alguma forma, regular, como está previsto na Constituição, as relações jurídicas que se estabeleceram na vigência da medida provisória. se ele não fizer isso, todas as relações jurídicas que têm se estabelecido nesse período serão consideradas reguladas pela MP. Fora isso. Perfeito. Clóvis, mas a gente tem pedido a palavra também. Por favor. Não. Vou colocar para o plenário as observações que eu já fiz com o doutor Maílson há pouco sobre a estrutura proposta da reforma tributária. Vou colocar só dois aspectos. Claro que eu tenho que passar a semana aqui discutindo o modelo, tanto a 45 quanto a 110. Mas só um aspecto que cabe em dois ou três minutos para ser colocado. É a colocação do município no guarda-chuva do IVA. Eu acho isso uma insanidade. Não existe no planeta exemplo de IVA municipal. E aqui nós temos 5.700 e poucos municípios. Cada um deles vai ter competência para fiscalizar clientes, eventualmente, de municípios remetentes de mercados. porque nas operações intermunicipais, quem cobra é o município de origem e quem recebe o crédito, quem banca o crédito... Você tem um exemplo. Imagine um frigorífico de aqui da UANA mandando cárder com açougue de Guarulhos, jogando crédito para Guarulhos. Esse é só um aspecto. O outro aspecto é que nós vamos ter três máquinas fiscais fiscalizando o mesmo fato gerador. Eu acho que isso não vai dar certo. Mas, de qualquer forma, é um ponto a ser pensado. Eu até acho que, por exemplo, se criar um posto sobre venda a varejo para municípios, uma alíquota que acho que 2% talvez reproduza o valor até maior do que o atual ISS. Isso resolveria totalmente... Tanto o problema desse entreveiro entre 5.700 entes federados, que, aliás, teria que ter uma balança intermunicipal online, porque, como é cobrado na origem o princípio de destino, há que se fazer uma balança interestadual. Há 5.700 balanças interestaduais para poder atribuir a receita ao município de destino da mercadoria que veio de operação intermunicipal. Esses problemas poderiam ser superados criando um imposto de venda a varejo cuja operacionalidade seria extremamente simples. E quem definir se é varejo ou se não é varejo é a máquina, é a emissora de cupom fiscal. Toda vez que a emissora de cupom fiscal recebe o CPF, já separa a receita municipal, quer dizer, coloca-se aquela operação na competência municipal e o resto, a competência estadual e federal. Ficaria um IVA federal e estadual e os municípios não teriam nada a ver com o IVA ou o IBS. Cobraria um imposto sobre venda a varejo. Fiquei extremamente simples. E eu acho que essa competência supriria com folga o ISS de maneira extremamente simples. Enfim, eu já andei colocando isso aí, mas o pessoal acha que, hoje em dia, com a inteligência artificial, etc., é possível ter balanças intermunicipais instantâneas entre todos os municípios que deverão abastecer o sistema, cada um dos 5.700, com as suas alíquotas. Porque como cada município pode trabalhar a sua alíquota na banda, nós teremos potencialmente 5.700 alíquotas do IDS, mais as 27 alíquotas do ICMS, do IBS na competência estadual. Então, nós vamos ter milhares de alíquotas potenciais. Como está tudo online, não teremos grandes problemas, porque é o sistema que vai definir qual é a alíquota que vai onerar aquela operação. Então, quando o município de São Paulo manda mercadoria para o município do sertão da Paraíba, o sistema haverá de ter alíquota daquele município de destino para poder fazer a apropriação da receita. Será que os 5.700 municípios manterão atualizadas essas 5.700 potenciais alíquotas? Eu já andei falando isso, falaram, olha, vai ser de outros tempos. Hoje em dia, inteligência artificial, papapapu, está tudo bonitinho. E aí eu saio da discussão. Mas é isso que eu queria colocar para se exponderar, e talvez não na reunião de hoje, que o assunto não é reforma tributária. Sem dúvida, reforma tributária é um tema que, quando a gente fizer, vai dar muito pano para a manga. A gente tem que até fatiar e discutir cada um dos aspectos dela. Eu estou com medo de colocar, porque quando colocar, vai ter que discutir. Cada lugar que você encosta, tem uma vez para saindo. Virado. Microfone ligado. Uma informação para o Cláudio. Cláudio diz uma coisa sensata, ponderada. Só queria dar uma informação para você. Mais da metade, talvez dois terços, das saídas industriais de bebidas são para a CPF. Porque, você entendeu, né? quando vai para o morro, você perde. Bom, certamente também que mereceria só mencionar no pinga-fogo essa medida provisória da 1171, essa questão dos rendimentos do exterior, e que vai dar algumas dificuldades também, até jurídicas, sobre princípio da realização, saber quando se considera realizado, saber se a gente pode comparar isto ao precedente de lucros no exterior, porque, vamos lembrar, estão comparando diretamente, o Supremo já acatou, mas quando o Supremo acatou lucros no exterior, foi a partir de uma... exceto Joaquim Barbosa. Todos os demais, os demais que votaram, foi porque acreditaram numa tal de equivalência patrimonial, que faria com que o lucro no exterior estivesse no Brasil. Pessoa física não faz equivalência patrimonial, então, esse argumento cai por terra. Então, nós vamos ter uma grande discussão de saber se é possível tributar o lucro que eu tenha por uma empresa no exterior enquanto não distribuído. Esse é um tema que... Só dizer assim, eu não estou tranquilo com a constitucionalidade dessa norma como vem, eu acho que a linha de corte, baixa tributação e alta tributação, é uma linha ruim. Seria uma boa linha se falasse... Desculpe, só para lembrar isso, nós tivemos antes do lucro no exterior, tivemos o caso do ILL. E ali, o Supremo, por plenário, unanimidade, tomou a decisão, dizendo, olha, eu preciso saber se concretamente há disponibilidade. Na época, a gente olhava SA limitada, limitada, se havia ou não havia. Então, se a linha de corte fosse dê-me a legislação da jurisdição, mostre-me que o sócio tem acesso imediato ao lucro, então, posso tributar. Agora, se o sócio não tem acesso imediato ao lucro, eu não posso tributar. Eu acho que a linha de corte, como baixa e alta tributação, ela é infeliz. Foi praticada pelo Joaquim Barbosa, mas continua sendo infeliz. Devia ser sobre haver ou não haver disponibilidade. Mas também outro tema, só para pôr agora no pinga-fogo, porque hoje nós temos, gente, um tema maravilhoso, que eu até fiz uma cola aqui, porque o tema é grande. É possibilidades de novas receitas para financiar o arcabouço fiscal, destacadamente a reversão de benefícios fiscais. Temos duas autoridades no assunto, o senhor Maílson e o senhor Fernando. Eu pergunto se os dois já combinaram quem fala primeiro. Ministro fala primeiro. Ministro fala primeiro. Ministro pode falar primeiro. Então, mas acho que foi eleito para começar. Então, o ministro vai ter a sua apresentação, depois o senhor Fernando, depois a gente faz aquela rodada. Obrigada. Bom dia. Olha, eu gostaria de, primeiro, agradecer o senhor Dr. Schwerer pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês. Debate essas questões cruciais para o futuro do Brasil, que é o problema fiscal. Me pediram para falar aqui sobre o arcabouço fiscal. Mas eu acho que, para entender, até para que serve o arcabouço fiscal, qual é a sua finalidade, porque as regras, eu preciso entender, e eu vou fazer uma pequena introdução aqui, como é o caos, não vou te chamar de caos, o drama fiscal do Brasil. O Brasil está entre os países mais endividados, em termos proporcionais, entre os mercados emergentes. A nossa projeção nas tendências é que a relação entre a dívida e o PIB, que é o principal indicador de solvência do setor público, está caminhando para 90% por volta de 2027, 2028. e nós vamos estar em companhia dos três mais endividados, em termos proporcionais, países emergentes do mundo. Estarão conosco a Líbia e o Egito. Então, nós não estamos em boa companhia. A média dos países emergentes, chamados assim, é de 60%. Outro ponto, e só isso já é periclitante, o outro ponto é uma rigidez sem paralelo no planeta. Mais de 90% das despesas federais têm destinação obrigatória em cinco grupos. pessoal, previdência, saúde, educação e programas sociais. Isso é insustentável. Na média mundial, é 50%. Ou seja, os países dispõem de metade do orçamento para exercer ou exercitar políticas públicas pró-crescimento, pró-redução de desigualdades, pró-redução de pobreza. O Brasil tem menos de 10%. Isso é totalmente insustentável. Por outro lado, os próprios gastos obrigatórios podem ter, e muitos terão, crescimento vegetativo superior ao rito de expansão da economia. O que explica essa barbaridade brasileira, que é a completa falta de flexibilidade no processo orçamentário? São duas causas. A primeira é a adoção de um princípio de política pública, de seu financiamento no Brasil, também sem paralelo no mundo. Não sei qual é a sua invenção, mas é uma coisa bem brasileira. Isto é, a vinculação de impostos a despesas. Isso começou com a emenda João Calmond, de 1984, para a educação, e a Constituição de 88 aumentou, manteve e aumentou a vinculação, e depois, com a proposta dos deputados do SES, introduziu também isso para a saúde. E isso é um absurdo. Absurdo do ponto de vista econômico, institucional, porque a vinculação de receita, despesa, castra o papel do parlamento, do congresso. Quem conhece um pouco da história, os parlamentos surgiram, a começar pela... A Carta Magna inglesa, de 1215, surgiu por razões tributárias, de limitar o poder dos reis para criar e cobrar tributos. Aqui não. O parlamento renuncia. Eu não quero decidir em educação. Eu não quero decidir em saúde. Isso deixa para lá. Faz mais uma regrinha aí e vai ser para sempre. E isso é... Para você ter uma ideia desse absurdo, é que, por exemplo, eu tive outro dia lá no Rio Grande do Sul, numa cidadezinha lá, as escolas têm, em média, três a cinco alunos só, porque as crianças já desapareceram da cidade. Mas a prefeitura tem que gastar 25% dos impostos em educação. E, se não gastar, vai ter um cara do Menecharo Público que vai levar lá a barra dos tribunais para ser preso, porque não cumpriu essa regra constitucional. E aí, o que acontece? O prefeito tem que gastar. Então, ele pinta a escola quatro vezes por ano. Ele vai fazendo essas coisas para mostrar que ele cumpre a Constituição. E por aí afora. E a Constituição de 88 tem mais outra característica bem brasileira, que é não fazer conta. Então, o que eles fizeram? Eles criaram um estado de bem-estar social semelhante ao dos países nódicos. Tudo bem, tinha muita desigualdade, muita pobreza, mas ninguém fazia conta se o Brasil podia. Se o Brasil podia financiar 25% do PIB de gastos sociais, que é o que a gente gasta. tanto quanto a Alemanha. O FMI publicou, mês passado, um estudo mostrando que o Brasil é o terceiro país em cobertura social pelo Estado. Terceiro. Nós estamos à frente da Suécia, da Dinamarca, da Noruega, da Finlândia. Isso é completamente insustentável. Mas a corporação da educação, sobretudo ela, que é muito atuante, eles venderam a ideia e a sociedade da verdadeira comprou a ideia de que você melhora a educação gastando mais. Se gastar mais, melhora. E está provado que não melhora. O Brasil gastava, evidente, lá nos anos 50, 0,4% do PIB em educação. Estava errado também. Agora, nós estamos gastando 6,3% do PIB em educação, em todo o setor público. Para você ter uma ideia, a média dos países ricos é 5,8%. A China, que está mandando o homem à lua, está na vanguarda da tecnologia 5G, reconhecimento facial, gasta 4% do PIB. Portanto, esse é um problema complicado e ninguém aceita mexer nisso. E, se não mexer, não vai ter saída para o Brasil. Você tem que discutir, não é acabar com a... Você tem que confiar que o sistema político brasileiro, senão não vale a pena ter democracia, que o sistema político brasileiro pode, sim, estabelecer os valores que devem ser gastos em educação. E não, quando aumenta a receita, aumenta a despesa. E, para complicar, criaram uma regra também para salário. Então, salário de professor no Brasil, sobretudo do ensino médio, aumenta não por causa da produtividade e da inflação, mas pelo aumento da arrecadação. Se a arrecadação aumentar 30%, 30% de aumenta para os servidores professores. Então, isso é uma coisa muito complicada. Então, sem resolver, portanto, esse nó, esse é um nó do gasto tributário, não tem saída para o Brasil. Nós temos um encontro marcado com a crise. Uma crise muito séria. O teto de gastos foi muito condenado por razões equivocadas. O teto de gastos foi uma ideia de dar um basta nisso. Vamos fazer um limite de gastos que só varia de acordo com a inflação. E qual era o pressuposto implícito no teto de gastos? É que era uma restrição orçamentária tão forte que a sociedade se envolveria num processo de discussão do gasto obrigatório. Isso não aconteceu. Podemos ter várias razões para isso, mas não aconteceu. E, mais do que isso, os gastos obrigatórios aumentaram com o auxílio emergencial, justificável e tudo mais. Enfim, chegamos a 2022 com o mesmo problema. Ninguém discutiu. E, se não resolveu a questão de reduzir os gastos obrigatórios, o teto de gastos é inviável por esse aspecto. Então, e agora vem a questão do acaboço fiscal. O acaboço fiscal é, de certa forma, uma ideia de enfrentar essa questão grave. O Estado fica sem condições de investir corretamente em ciência, tecnologia, cultura, etc., porque o que lhe resta para isso é cada vez mais insuficiente. Então, o novo acaboço fiscal, nesse sentido, eu diria que é melhor do que se esperava, porque o que se imaginava é que iam prevalecer as ideias equivocadas, econômicas, equivocadas, do PT, que foram reforçadas agora no discurso também equivocado do presidente Lula. a ideia de que, se você gasta, o país cresce. Então, no dicionário do PT não existe a palavra produtividade. Quer dizer, produtividade é o que faz o país crescer. 80% do crescimento da economia americana no pós-guerra se explica por ganho de produtividade e não por gasto público. 90% do êxito do agronegócio brasileiro, particularmente a agropecuária, 90% se explica por ganho de produtividade derivada da tecnologia que começou a avançar com a Ibrapa. Então, a gente esperava uma coisa meio maluca, não veio. Então, felizmente, o ministro da Fazenda, desde o começo, ele procurou da ideia de que habita na cabeça dele a ideia de responsabilidade fiscal, apesar do discurso do presidente. Mas, e o mercado comprou isso, de que o ministro tem responsabilidade, que ele está procurando fazer o melhor, e caiu o acaboço fiscal. Todo mundo conhece, mas vale a pena repetir, ele tem uma regra de expansão do gasto, que é um aspecto que se achava que não ia ter, esse é um aspecto positivo, ele exclui da receita os rendimentos extraordinários do governo federal, por exemplo, privatização, se houver, acho que não vai ter, concessões de serviço público, isso não conta para efeito de receita. Estabelece uma segunda regra, que é, bom, a primeira regra cresce 2,5% ao ano acima da inflação, e uma segunda regra é que inclui-se no teto, aí já é produto do trabalho do relator, obrigatoriedade de contingenciamento de despesas, se não cumprir o método, o teto, e inclui o que a proposta do governo tem excluído, que é piso de enfermagem, fundef, e capitalização de empresas estatais. Muito bem, tem alguns pontos, não vou chamar negativo, mas são dúvidas, e que podem, se essas dúvidas não forem eliminadas, e a percepção for de que está errado, ou é complicado, isso pode levar à inviabilidade do cumprimento das metas previstas no acaboço fiscal. Primeiro, as despesas sempre crescem, sempre, em termos reais, porque tem um piso de 0,6, tem um limite de 2,5, mas tem um piso de 0,6, e a base para calcular essa expansão é uma base inflada em quase 170 bilhões de reais pela PEC da transição que o presidente Lula conseguiu ainda no final do governo Bolsonaro com a negociação que ele fez com o Congresso. A expansão depende de forte crescimento da receita. Sem crescer a receita, não vai alcançar os dois meios de expansão do déficit. Portanto, há um estímulo do governo a buscar receitas. O próprio ministro Haddad fala que ele quer ganhar 150 bilhões de reais de receita com a redução dos chamados gastos tributários ou incentivos fiscais. Por outro lado, eu acho que as metas são muito otimistas, tanto a do superáfio primário quanto a da relação entre a dívida e o PIB. O superáfio primário, ele diz que vai ter déficit deste ano, no próximo ano estabiliza, depois começa a gerar superáfio primário de 0,5, por aí. Nesse período, a média de superáfio primário vai ser de 0,5% do PIB. só para dizer como isso é insustentável, todos os estudos mostram que para estabilizar a relação entre a dívida e o PIB, que é um objetivo fundamental, e mesmo depois reduzir, é necessário um superáfio primário de 1,5% do PIB. Portanto, segundo problema, esse arcabouço fiscal não vai estabilizar a relação entre a dívida e o PIB, embora o governo diga que vai. Mas eu acho muito, muito otimista. como é otimista também a ideia de eliminar gastos tributários. Eu e o meu amigo Everardo aqui, a gente já passou por alguns 20, 30 anos dessas coisas, ou mais um pouco, várias tentativas já foram feitas no Brasil de eliminar esses gastos tributários. E ninguém consegue. Ou quando consegue é muito pouco. Começa que nesse projeto não entram nem a Zona França de Manaus, por razões políticas, ele não tem como alterar, se não, não há prova, nem entre o simples. E esses dois são fortes gastos tributários. E, quando ele começar a fuçar num, outro, vai se levantar o conhecido lobby, pressões, dizendo que o governo quer destruir a educação, o governo quer destruir a saúde, o governo quer destruir a ciência de tecnologia. Então, pode ser que ele consiga, eu estou torcendo para que ele consiga, mas eu acho pouco provável que consiga tanto quanto ele quer. Porque o Congresso dificilmente vai aprovar isso, vai ser suscetível da pressão dos lobbies. Outra coisa que a proposta tem é que são fracos, frágeis, os mecanismos de enforcement, de obrigação de cumprir. Primeiro, porque eles tiraram da lei de responsabilidade fiscal a ideia de que quem não cumpre meta, comete crime. Eu acho que isso foi uma coisa muito forte da lei de responsabilidade fiscal, era necessária, agora não, ele dizia assim, basta justificar lá no Congresso que não cumpriu a meta ou propõe a medida que está tudo perdoado. Não tem punição. Eu acho que foi um erro, eu acho que essa punição é uma espada de dama que incentiva os governos, até para buscar saídas. A partir do momento que você diz, olha, pode ser que eu faça uma carta para o Congresso e está tudo bem, eu acho que você tem um estímulo a não cumprir. Outra coisa na proposta deles dizia o seguinte, pela lei de responsabilidade fiscal, a cada bimestre, o Ministério da Fazenda, junto com o Planejamento, faz uma avaliação do cumprimento do orçamento. E essa avaliação, se as metas não estiverem sendo cumpridas, leva a um, como é que chama? Um contingenciamento, aqui um parênteses, eu sou contra essa ideia de que pode contingência ao orçamento, mas não é para aqui agora, acho que isso é violar a própria ideia do orçamento. Na Europa, quando não cumpre meta, volta para o Parlamento no momento. Só o Parlamento tem poder de alterar o orçamento. Aqui, é um funcionário do Tesouro Nacional, então, o Congresso aprova. R$ 10 bilhões para ciência e tecnologia, o Confundante, eu só vou levar a R$ 5,00. Todo mundo aceita isso como uma ciência natural. Porque criaram no Brasil uma ideia da qual eu discordo inteiramente, de que o orçamento é autorizativo. O governo cumpre, se quiser, a não ser os gastos obrigatórios. Essa é uma ideia completamente equivocada. O orçamento é a principal lei econômica do país, e ela é impositiva. A própria Constituição diz que o orçamento fixa a despesa e estima a receita. Então, tem esse negócio de autorizativo. Fecha esse parênteses aqui. Enfim, o relator reestabeleceu essa regra. Então, em vez de ser trimestral, vai ser bimestral e, sem obrigação de contingenciamento, vai ser obrigado de contingenciar para colocar o gasto fiscal na trajetória prevista. E tem uma coisa que o relator incluiu que eu acho que não vai dar certo. Ele diz o seguinte, tem que cumprir 75% dos gastos discricionários. Ora, os gastos discricionários, se você tem um limite para gastos, é o que sobra dos gastos obrigatórios. E, como os gastos obrigatórios vão continuar a subir, esse pedacinho do orçamento vai ser cada vez mais imprensado. Daqui a pouco vai faltar dinheiro para todo mundo. Ele não tem como cumprir os 75%, por exemplo, se os gastos previdenciários subirem a um ritmo muito superior ao de expansão da economia brasileira. Então, em resumo, o acabo fiscal é melhor do que se esperava, mas ele não desata o nó fiscal do Brasil. O nó fiscal do Brasil é o volume excessivo sem paralelo em nenhum país de gasto obrigatório. E como, pelo contrário, vai piorar, porque o presidente Lula está recompondo o salário de funcionário público e dando reajuste real para o salário mínimo. e o salário mínimo reajusta três de cada quatro benefícios previdenciários, incluindo o benefício de prestação continuada. Portanto, tudo indica que o gasto previdenciário, quando mistura envelhecimento mais essa regra do salário mínimo, vai continuar subindo a um ritmo superior à expansão da economia. Então, é isso aí. Eu acho que é um ponto que eu faria no final, mas vou deixar para o debate. que é uma questão que daqui a pouco vai ser levantada, já estamos levantando aqui e por lá, é o seguinte, o que acontecerá com o Brasil se nós tivermos esse encontro de contas trágico da inviabilidade do orçamento brasileiro? Uma conclusão óbvia, vamos ter inflação alta e menor capacidade de crescimento. A crise econômica no Brasil, que a gente fala hoje, vai ser pior. E aí as pessoas também, então, não vamos virar uma Argentina? Não vamos virar uma Venezuela? Eu acho que não tem nada a ver. O Brasil tem condições estruturais, ambientais, institucionais, que podem livrar desse destino trágico da Argentina, que eu acho que, essa altura, estou começando a pensar que é um caso sem cura, e a Venezuela. A Venezuela não tem nada a ver com o Brasil. A Venezuela é um desastre, o maior desastre da América Latina, só a secundidade da Argentina. O PIB da Venezuela no ano passado foi 84% do que era, 16% do que era quando o Chávez entrou no poder em 1999. O PIB da Venezuela encolheu 84%. Isso é impossível de acontecer no Brasil. Além disso, elas perderam 20% da população que foi embora buscar emprego em outro lugar. Provavelmente, nós estamos livres disso aí, mas a gente debate, se vocês tiverem curiosidade, eu tenho minhas razões para dizer que não devemos temer esse destino grato, trágico. É isso. Muito obrigado. Eu vejo que o Roberto Passido levantou a mão, mas eu vou passar primeiro para o Fernando Skaff. Ok. Bom dia a todos e a todas. É um prazer estar aqui para trocar ideias com vocês sobre o arcabouço fiscal. Cumprimento nosso presidente Ordine. Muito bom estarmos juntos, Roberto. Nosso presidente também, Schwery, que coordena aqui o nosso encontro. Prazer estar discutindo esses temas com o ministro Maílson da Nóbrega e o Everardo é parceiro antigo que a gente está sempre discutindo matéria tributária. Então, é bom estarmos juntos para trocar ideias sobre isso. O tema diz respeito a arcabouço, que é um nome horrível, mas tudo bem, o que a gente vai fazer é o nome que tem arcabouço fiscal para um lado, e a questão de obtenção de receitas a partir daí. Porque, como o ministro até relembrou, projeções iniciais apontam para a necessidade de cerca de 150 bilhões de reais para poder fazer esse arcabouço girar. Bom, como fazer? Acho que aqui é um ponto a ser pensado. Antes do como fazer, dois ou três tópicos preliminares. Antes existia o teto de gastos. Achei o teto um desastre. Um desastre desde o início. Ministro, a meu ver, já era previsível que, quando você estabelece um teto para os gastos, quem está dentro desse teto vai fazer uma autofagia que não tem tamanho. E os grupos mais organizados acabaram fazendo esta comendo o que podiam dessa coisa. Consequência, o nível de investimento foi lá para baixo. O que até, de certa maneira, me levou a escrever uma hora qualquer, o pessoal até leva a sério o que a gente escreve às vezes, que deveria ser feito um piso de investimentos. Em vez de arcabouço fiscal para lá, teto de gasto para lá, talvez um piso de investimento. do Brasil não poderia investir menos do que X a cada ano e isso ser colocado como piso. Talvez assim fosse mais simples, mais fácil, factível. E, claro, a autofagia seria dentro daquelas outras despesas que iriam ter que se ajustar naquela situação toda e não comendo o teto de investimentos, não comendo o montante de investimentos que, a meu ver, deveria ser a melhor fórmula. De todo modo, estamos saindo de uma preocupação da despesa, teto de gastos, para uma preocupação com a dívida, que é o foco do arcabouço fiscal. Como é que isso vai acontecer? Qual é o ponto que me parece imediato, interessante, para olhar Schoeri num aspecto político? Eu acho que o governo não terá dificuldade de aprovar esse arcabouço fiscal. com uma vírgula a mais para cá, uma vírgula a menos para lá, mas o desenho que foi proposto será aprovado com alguns retoques políticos, mas sem mexer na lógica da estrutura. O ponto é, e daí a oportunidade de Schoeri do nosso encontro, é aprovado o financeiro que vem depois. Aqui é o ponto central. Vão faltar cerca de 150 bilhões de reais para fechar a conta. E de onde é que se vai tirar isso? Aí que vem a coisa. Eu acho que tem dois caminhos que o governo vai trilhar. Um caminho de aumentar a arrecadação. E aumentar a arrecadação como? Reforma tributária, essa história de que a reforma tributária não vai aumentar a arrecadação, a meu ver, quanto da carochinha para contribuinte acreditar. Isso eu não tenho a menor dúvida. Entendeu? Vai aumentar pela reforma tributária, vai aumentar por situações como esta que você mencionou, Schoeri, da tributação do exterior, ok? Que, além do que você mencionou, tem um negócio que não está muito claro, mas ficou, achei estranho. Tributação de variação cambial? Isso não existe, pessoal. Você variar a tributação por conta, você tributar por conta da variação da inflação, até entendo, teve toda a discussão no passado de lucro inflacionário, isso é uma coisa que passou, mas eu entendo até o debate porque a questão da correção monetária é uma subida linear. Não existe retorno, vai crescendo, cresce mais, cresce menos, o câmbio não. o câmbio reverte. Então, se você tributar em um determinado montante, como é que você reverte aquilo no período seguinte? Então, ainda tem esse pedaço, mas acho que eles vão trilhar isto. A meu ver, vão fazer aquela unificação que foi proposta no governo Bolsonaro sobre o PIS-COFINS, que tem algumas barbaridades ali no meio, em vez de simplesmente dizer onde se lê PIS para um lado, COFINS para o outro, lê-se PIS-COFINS. não, se eu não me engano, 16 páginas de proposta de reforma daquela norma, do projeto de lei de necessário. E aí vem o ponto além do acréscimo de receita. Vem a lógica do reverter renúncias de receitas, que é exatamente o que está na nossa pauta. Ora, onde é que está a questão das renúncias das receitas que eu acho que o governo está sendo otimista demais? Vamos pegar três situações. Primeira situação, nós tivemos na coisa de 30 dias atrás, um pouco mais, um pouco menos, no empenho pessoal do ministro no julgamento no STJ acerca da tributação cruzada, tributação das subvenções. para bom português, a renúncia fiscal estadual, que não era tributada por força, era tributada anteriormente, questão da guerra fiscal, renúncias estaduais eram tributadas pela União. Isso foi pacificado, o debate judicial, pela Lei Complementar 160. E, com isso, o assunto encerrou. Mas agora foi reaberto surpreendentemente no STJ, criando argumentos especiosos, que ainda darão muito pano para a manga. Disse o STJ, quando a renúncia fiscal estadual se caracterizar como lucro presumido, ou seja, gera créditos, nesta situação, não haverá tributação pela tributação federal, pelo lucro, pelo imposto de renda e CSL. Todavia, quando for qualquer outro método, haverá tributação federal. Você já imaginou a confusão que isso vai dar de tributação cruzada, renúncia fiscal cruzada, problemas federativos enormes? mas o governo se empenhou pessoalmente nisso, a decisão do STJ foi a unanimidade, a ministra Regina Helena, ela cedeu a colegialidade, ressalvando seu ponto de vista pessoal em face de decisões anteriores, ela fez questão de declarar nesse sentido, o acordo ainda não foi publicado, isso ainda vai se desdobrar. Onde é que está o ponto? O governo já alardeou que neste julgado algumas dezenas de bilhões de reais entrarão nos cofres públicos. Eu queria saber quem faz essas contas para o governo, porque é inimaginável crer nesta situação. Imaginem, um caso como esse, as empresas vão espontaneamente bater na porta do fisco e dizer eu quero pagar ou eu quero parcelar, muito pouco provável. Acho que é não conhecer a dinâmica dos processos judiciais ou do processo de decisão empresarial em face do nosso sistema jurídico, tributário, judicial. Então, não acredito. De todo modo, isso foi alardeado, Schwery, eu não sei como é que isso vai acabar. Segundo ponto, também, há uma expectativa de que entrem jorros, milhões, bilhões de reais nos cofres públicos, fruto daquela decisão do Supremo Tribunal Federal acerca de coisa julgada. Não sei quantos bilhões entrariam com aquela hipotética retroatividade ou não modulação dos efeitos daquela decisão tema 881, 885, cujo acórdãos, estou falando no plural, tem cerca de 800 páginas. Então, só para dar o perfil de que há uma expectativa, não creio do mesmo modo e pelas mesmas razões que mencionei há pouco que isso vai acontecer. Onde é que está o terceiro ponto? O terceiro ponto é na revisão das renúncias fiscais existentes. Aqui é possível, é possível, Schwery, que saia algum dinheiro para os cofres públicos, embora não na dimensão que eles imaginam. Vamos lá. Circulou na semana passada e isso foi amplificado, eu li no veículo de imprensa Poder 360 uma notícia veiculada, 260 mil entidades privadas não pagam imposto no Brasil. Isso me chamou atenção, uma notícia aberta que eu ia para um link da Receita Federal e etc., eu fui lá, cliquei no link e o link e me dei conta para olhar com detalhes. Então, o link dá algumas informações da seguinte ordem, dessas 260 mil. Eu fui olhar um, está tudo planilhado, bonitinho, situação A, situação B. Então, abri aleatoriamente um e tem aqui, tem o CNPJ, inclusive, Convenção Estadual de Ministros da Assembleia de Deus no Estado do Rio Grande do Norte. Aqui diz que é isenta do IRPJ. É possível. Se for uma isenção, a primeira ideia é estar errado, deve ser imunidade. Não. Eles distinguem o que é imunidade de isenção. Então, aqui está colocado como isenção. reparem que é a Convenção Estadual dos Ministros da Assembleia de Deus. Não é, linha seguinte, a Igreja Assembleia de Deus Fidelidade, que esta está colocada na planilha imune, que aparentemente é uma questão de imunidade, não é uma questão de isenção. Só para ter uma ideia, são 260 mil entidades, e eu só abri aqui a parte das questões religiosas, etc. A lista é vastíssima. E eles fizeram a distinção que logo a gente bate, não, isso é imunidade, não, não, não. Os caras fizeram imunidade, isenção, redução de base de cálculo, eles foram destacando caso a caso. Então, é possível que saia dinheiro daqui? É possível. Daqui é possível. Claro que, cumprida as regras, todas as normas referentes à segurança jurídica, anterioridade, à condicionalidade, porque você não pode, claro que não pode mexer nas imunidades, vamos tirar essas da pauta, mas mesmo nas isenções, você não pode revogar isenção num estalar de dedos. Se elas forem condicionadas, tem que ver se estão sendo cumpridas. Se elas forem por prazo certo, tem que cumprir o prazo. Então, existem diversos requisitos a serem cumpridos, mesmo nas isenções, mesmo nas reduções, isenções parciais, totais, redução de base de cálculo, de alíquotas, etc. Então, talvez saia algum dinheiro daqui, sim, os 150 bilhões que se pretende, acho muito difícil. Mas, ainda tem toda a questão política, que foi muito bem pontuada pelo ministro Maílson, onde ele diz, o lobby vai entrar em circulação. E ele tem razão, porque o lobby vai entrar lá pelas tantas e vai dizer, espera aí, não pode tributar sequer o comércio eletrônico das empresas chinesas, que cá entre nós, como tem CPF vindo de lá pra cá, né? É um negócio do outro mundo. Os caras criaram uma máquina de CPF fantástica, porque a pessoa física é uma pessoa física vendendo isso. Para, né? Não me engana, não me engana, que eu não gosto. Então, em resumo da história, se não conseguiram reverter uma situação daquelas, que é de concorrência desleal, e que é uma situação mais destacada, imagina se vão conseguir mexer na convenção estadual dos bispos da Assembleia de Deus do Rio Grande do Norte. Não sei. Espero que consigam reverter e revertam todas as questões cumprindo a lei, cumprindo a regra e tirando aquilo que é privilégio e não um direito efetivo. Nesse sentido, se todos pagarem um pouco, todos pagarão um pouco menos. Acho que, se existem aqui 260 mil entidades privadas que estão nessa situação e todas forem averiguadas, talvez apareça aqui ou ali alguma irregularidade. Eu lembro sempre de uma orientada, dessas de tese de Laura, de TCC, ela não tinha nenhum tema, pedia um tema e eu disse vamos fazer o seguinte, faça um levantamento sobre a isenção de, a imunidade, para ser mais exato, de IPVA que é concedida para as entidades religiosas. Vê que tipo de carro tem, como é que está, faz uma pauta, deve ter umas Kombi velha, uns negócios assim. Olha o que foi descoberto de Maserati, de Porsche, entendeu? Algumas igrejas que precisam de carros potentes para avançar. Faz antigo o levantamento, mas de todo modo, até vou sugerir para alguma que refaça isso para a gente ver atualizado como é que é. Então, eu sei que é imunidade, eu sei que é acobertado, eu sei tudo isso, mas é importante colocar a nu todas essas situações e todas essas distorções que existem. E o que for acobertado pelo direito é assim. E o que puder ser revertido tem que ser revertido na forma jurídica adequada. Então, Schwery, para poder fechar todo esse raciocínio, acho que novos embates tributários no sentido de aumento da arrecadação estão pela frente. Reforma, aquilo que mencionei da tributação externa, dentre outros. Mas nós teremos também um embate fortíssimo quanto à questão das renúncias fiscais pontuais e não essas cruzadas de subvenções versus subvenções estaduais versus tributação federal ou mesmo a questão da coisa julgada, que já estão em debate, teremos muito a discutir ainda, mas daí não sairão os 150 bi. Portanto, não sei quem faz essas contas, eu quero até aprender para ver se eu consigo ser tão otimista quanto eles. Era isso. Obrigado. Muito bem. só amarra, naturalmente, com a fala do Brigagão, que nos lembrou a questão do CARF, porque você mencionou uma lista, talvez eles estejam contando também com o CARF jogando favorável a eles, pode ser um caminho para tentar aumentar a arrecadação um pouco. Roberto Macedo baixou a mão, então, agora, Everardo, conte, por enquanto, vamos ver quem mais pede. primeiro é para cumprimentar o Maílson e o SCAF pela exposição muito consistente, que eu subscrevo integralmente que falaram, e queria fazer uns comentários muito pontuais. Primeiro, na fala de Maílson, eu notei aqui um título de um artigo que eu escrevi e não publiquei, que era Arquitetura Fiscal Brasileira, peculiar, muito piso e pouco teto. que é uma arquitetura muito peculiar no Brasil. A segunda questão que eu ia mencionar, foi mencionada a questão da tributação e variação cabial por SCAF. O tratamento que foi dado na legislação anterior decorreu de um fato que eu estou narrando aqui. Fui procurado por uma empresa com japoneses que estavam aqui no Brasil e esses japoneses vieram para o Brasil na época das privatizações e tinham patrimônio constituído no exterior. E patrimônio constituído no exterior e pela legislação brasileira quando dava variação cabial ele era tributado do patrimônio que ele tem no exterior que já pagou imposto. Ele disse eu não posso ser tributado pela loucura dos brasileiros. Ele se mexe no câmbio e paga imposto de um patrimônio que eu já paguei imposto. Bom, terceiro ponto a mencionar é a questão da renúncia. Fazendo aqui um resumo do que o SCAF e o Maio falaram parece ser o seguinte. O que chamam de renúncia boa parte não é renúncia. Porque o que decorre de imunidade constitucional não pode ser qualificado com renúncia. Renúncia envolve a possibilidade de fazer ou não fazer. Se eu sou obrigado a fazer não há renúncia. E nisso eu estou falando do Simples estou falando das entidades filantrópicas estou falando das entidades religiosas e estou falando também da Zona Franca de Manaus. Então são no caso da Zona Franca microempresas e essas imunidades podem ser restringíveis sim mas se você não a tiver você preteja uma ação declaratória de inconstitucionalidade por omissão que é a Constituição então. Mas quando eu falei disso grosso modo já teria a metade do que chamar de renúncia. então sobrou uma outra metade. A metade tem o primeiro conjunto do seguinte aquelas que foram concedidas por prazo certo e sob condição que como todos sabem não pode ser revogada o Código Tributário Nacional não permite a revogação porque estabeleceu uma relação contratual entre o beneficiário e o Estado. Eu já terei outra parte. Então agora o que me sobrou? Tem uma outra parte que eu não sei de mencionar o quanto que se você tirar o benefício fiscal você acaba com a atividade. então você não tem nem benefício nem atividade. Bom, o quanto é isso eu não sei expressar mas de fato existe. Bom, mas sobrou uma parte que não é nada disso mas eu vi em declarações ditas dadas pelo ministro Fernando Haddad que também nenhuma que foi concedida por governo do PT. Então eu não sei se sobrou alguma coisa que não e isto que é uma decisão de natureza política e respeitava um boto qualquer eu desconfio que nada. Segunda questão que eu queria apontar portanto eu sou menos otimista do que Fernando que já é pessimista. A segunda uma coisa que eu vi hoje rapidamente na mídia eu não pude avançar que é uma coisa de apontar o CNPJ dos beneficiários como se eles fossem culpados de alguma coisa não sou culpado de nada foi o Estado que deu benefício bom, se tiver irregularidade corrija a irregularidade você não precisa colocar o CNPJ de ninguém não vá lá e autoe é simples assim agora você diz eu vi lá Vale do Rio Doce foi beneficiária foi beneficiária por quê? Porque o Estado deu então isso é assédio então não tem que expor como se a empresa estivesse cometendo uma ilicitude isso é uma coisa completamente para mim absurda e quando o Scar falou na questão da tributação dessa convenção da Assembleia de Deus e coisa desse tipo IRPJ é o que eu penso em convenção tem lucro? não tem isenção isenção de nada não consigo mais não o que é que seja quer dizer então portanto há muita questão aí de classificação de qualificação da natureza do gasto público do gasto tributário do modo geral e a questão da plataforma eletrônica é realmente é uma coisa absurda agora essa questão de compra de CPF e venda a CPF é um fenômeno muito grande na sociedade brasileira de hoje não é só a venda de CPF para CPF pela plataforma não é também na atividade interna quer dizer há as plataformas que fazem negócio interno CPF CPF muito grande não é coisa pequena não e a indústria que vende a CPF muito grande não é assim não é uma exceção não é boa parte dela é feita dessa forma então quer dizer são fatos que eu conheço eu obviamente não vou entrar em detalhes mas que são tanto que havia uma discussão sobre alterar os modelos de nota fiscal eletrônica para saber porque ainda hoje permite a venda da CPF feita por estabelecimento judicial como é que faz para qualificar isso quer dizer essa é uma discussão surda que ninguém fala nem se apresenta na imprensa mas ela existe ela é real e a questão da plataforma eletrônica só para também dar um estraicinho aquela questão dos 50 dólares de isenção quem fez aquilo fui eu então eu aproveito só para dizer o seguinte na época quando se fazia uma importação do exterior a empresa de remessa expressa que era assim se a plataforma eletrônica não existia ela tinha que pagar imposto por imposto DAF por DAF era assim então o que nós fizemos é fazer o seguinte conferir as empresas de remessa expressa condição de contribuinte substituto de todos e uma empresa eu me lembro bem do caso uma dessas empresas que tinha 10 mil DAF por mês passou a ter um e passando a ser responsável pelo tributo que eu coloquei com alíquota única de 60% que era eu acho hoje exagerada mas era o que correspondia ao imposto de importação à época mas não existia China não existia plataforma esses 50 dólares portanto que eu criei é um absurdo ele não faz mais nenhum sentido no mundo de hoje não tem nexo nenhum é instrumento meramente para burlar a legislação fiscal não outro quer dizer está vindo essa multidão de roupas chinesas de objetos chineses com pessoas físicas chinesas eu vi eu digo eu falo que eu vi com meus próprios olhos não é verdade isso isso é completamente falso bom esse é um comentário que eu queria falar muito bem essa questão da da transparência nos jornais está no site está no site da receita hoje você entra no site e consegue todos os nomes é uma recuperação do chamado naming and shaming ou seja vamos colocar ali porque é um modo de envergonhar as empresas porque exercem o seu direito realmente é bastante incômodo isso e é curioso que a sociedade agora eu falo aqui para o nosso presidente a sociedade está quieta então não sei se é no caso da sociedade levantar algum ponto sobre isso para dizer que vamos parar com essa história porque eles fazem em nome da transparência eles acabam deixando empresas sérias em maus lençóis porque afinal de contas imagine a imprensa olha vale ganhou tanto com benefícios fiscais ou coisa parecida com aquilo que eles chamam de benefícios fiscais não necessariamente são por exemplo eu verifiquei lá tem milhares de empresas da construção civil aliás todas que tem o tal do REIT até onde eu sei isso não tem nada de benefício fiscal é o mero modo de calcular foi? é o regime sim é o regime próprio então todas ali você quer destruir uma incorporadora hoje vai lá e põe o nome dela ela está com benefício fiscal onde a civil coisa parecida esse naming and shaming está chegando a esse absurdo eu cito as incorporadoras presidente porque eu sei que é um campo que merece de repente até ver com o Secov isso para ir contra isso bom o chueiro só para acrescentar do mesmo jeito quando quiser publicar no diário oficial o nome dos inscritos sem dívida ativa eu tenho que falar o seguinte põe em uma coluna os inscritos e do outro lado os precatórios devidos para quem deve aí fica equilibrado Conte bom dia a todos aliás boa tarde agradeço pelo comparecimento aqui cumprimento o presidente Ordini em nome de todos da mesa aqui vou continuar de cumprimentar pessoalmente e bem como os palestrantes incluindo Everardo Maciel isso não é pergunta nem intervenção praticamente uma outra palestra mas é uma pergunta eu professor Maíl você é sempre bom ouvi-lo aí a sua sensateza e sempre justifica o fato de ser um consultor bastante demandado justamente por isso na sua exposição eu percebi algum otimismo em relação ao arcabouço fiscal e a situação é a seguinte também vi o arcabouço fiscal eu acompanhei o teto de gastos como foi feito eu achei que o teto de gastos não foi bem feito pareceu uma medida muito feita às pressas e de maneira muito simplificada de passar uma régua nos gastos sem nenhuma especificidade aparentemente com o objetivo de sinalizar só uma intenção de reduzir os gastos o que não ocorria nos governos anteriores que não mostrava essa intenção então pareceu ser uma coisa realmente que não foi bem feita teve mais um sentido sinalizatório então já antevia que isso não ia se manter esse arcabouço fiscal aparentemente teve uma sofisticação maior em termos de procurar fazer algo mais adequado e mais bem elaborado então juridicamente a impressão até é que é uma boa medida mas como foi bem colocado mesmo esse arcabouço fiscal para ter sucesso ele depende de uma série de medidas como por exemplo redução de gastos obrigatórios coisa que quem conhece os governos de esquerda do PT sabe que não há essa intenção nunca tiveram nunca demonstraram essa vontade no governo anterior havia pelo menos uma sinalização nesse sentido e houve até uma certa compressão de salário de funcionários alguma coisa de modo que não se sabe muito bem se isso foi feito não deu totalmente certo por falta de vontade e só havia sinalização ou se é por falta de possibilidade mesmo quer dizer tenta mas não consegue mas agora nem a intenção não se tem e o que não é surpresa nenhuma porque os governos de esquerda e do PT nunca tiveram manifestação e sinalização de interesse em reduzir gastos há também um sucesso vinculado à redução de gastos tributários coisa que foi bem colocado aí no sentido de que isso não se consegue fazer da mesma forma que antes também se tentou um pouquinho e não se obteve sucesso agora aparentemente não parece ter muita possibilidade de sucesso como foi bem mencionado e um terceiro item é a possibilidade de aumento na arrecadação isso já tem mais a ver com a expansão da economia não aparenta aí já é uma questão econômica que não é bem da minha área apesar de ter diploma de economista ele está bem velho e pouco usado mas ele não parece também haver sinalização de que haverá expansão dos gastos por outro lado o que a gente vê concretamente é uma redução da do enforcement no sentido de tirar algumas punições da lei de responsabilidade fiscal e esse parece que não vai haver dificuldade nenhuma de ser cumprido às vezes para quem vem de fora parece que a intenção acaba sendo apenas essa todos sabem que no governo quando o governo estava em sentido expansivo não havia por que descumprir responsabilidade fiscal que foram casos dos dois primeiros mandatos do Lula o comecinho do mandato da Dilma quando a situação começou a ficar mais complicada houve uma opção por contornar a lei de responsabilidade fiscal quer dizer não havia a intenção de cumprir a lei havia a intenção de manter a lei mas contornar o seu cumprimento que acabou levando até a destituição da presidência no governo anterior que a gente observou foi a intenção de não cumprir a lei de outra forma mudando a lei para flexibilizar para que ela não fosse descumprida mas na prática significava não cumprir a lei só que dentro da lei mudando a lei e agora a aparência de quem conhece os governos de esquerda é de que o que eles querem mesmo é não cumprir a lei de responsabilidade fiscal então a impressão que a gente tem é de que todos os motivos para fazer o arcabouço dar certo não vão se concretizar e o motivo para não dar certo que é também de flexibilizar a lei de responsabilidade fiscal esses eles vão cumprir então a somatória desses fatores me faz perguntar de onde vem o seu pouco otimismo de que esse arcabouço possa dar certo era isso posso para o fim eu acharia interessante ouvir as perguntas todas depois eu farei uma outra rodada pode ser? pode porque como eu falei o horário eu vou cumprir de qualquer modo Brigagão a palavra é sua boa tarde a todos novamente queria parabenizar o senhor Marilson e o senhor Skaf pelas brilhantes exposições aqui sobre o tema e na verdade não é uma pergunta é um comentário adicional ao que o Skaf disse no sentido ambos falaram disso da renúncia fiscal e eu concordando com o Skaf de que realmente eu tenho uma posição uma visão muito pessimista quanto a possibilidade das arrecadações provenientes dessas situações que ocorreram nesse meio tempo viriam efetivamente ocorrer e o meu comentário adicional é o seguinte o Supremo Tribunal Federal determina a necessidade de observância da anterioridade na revogação desses benefícios principalmente de isenção então qualquer eliminação de renúncia fiscal que seja feita neste ano só vai produzir seus efeitos orçamentários no exercício seguinte talvez eles não estejam tendo isso um grande é só esse comentário que eu gostaria de fazer e parabenizar a todos novamente perfeito pergunto se mais alguém quer usar a palavra então agora sim ah mas vai isso olha em primeiro lugar deixa eu fazer uma defesa aqui do teto de gastos que ele foi muito criticado aqui e porque ele se justificou o governo não foi capaz de transmitir isso na época o que se percebeu na época o ministro Mireles que tinha um bom corpo de assessores gente experiente no setor público consultor do do congresso e assim por diante é que o Brasil caminhava por um suicídio era uma trajetória suicídio de que forma a partir da construção de 88 e dos benefícios que ela criou os gastos que ela estabeleceu obrigatórios né a despesa crescia seis por cento reais ou seja descontada a inflação e o PIB crescia dois e meio por cento ou seja sempre precisa ser economista estatístico engenheiro geólogo não adianta isso é uma conta muito fácil vai bater no muro vai chegar a um ponto que a despesa vai ser tão gigantesca em relação a economia que está no sustentável então a ideia do teto é muito simples é isso dá um basta o que que deu errado o pressuposto o pressuposto foi é uma restrição orçamentária tão forte que isso gerará um incentivo ao sistema político ao a sociedade para rever tudo isso e não aconteceu então como eu falei aqui se não aconteceu essa revisão o teto é inviável mesmo por outro lado essa é uma uma questão que a sociedade brasileira não comprou não é só o PT que é a favor do gasto a sociedade brasileira é a favor do gasto certo eu não sei se é questão cultural se é desinformação mas a sociedade brasileira acho que o Estado resolve tudo e ele resolve investindo mais ele resolve distribuindo mais dinheiro a gente viu a gente viu agora mesmo o doutor Skaff defendendo uma parte tornar obrigatório ou seja o investimento deveria ter um piso portanto ele passaria a ser mais um gasto obrigatório se você perguntar nessa mesa aqui vocês são a favor de rever gasto em educação duvido que algum de vocês seja porque todo mundo comprou essa ideia se gastar mais melhor a educação a realidade prova que não é a qualidade da educação brasileira é lastimável lamentável apesar do gasto em educação suplantar em termos proporcionais o dos países ricos da China do Japão então a qualidade é fundamental muito provavelmente você pode fazer melhorar a qualidade da educação gastando menos é só acabar essa maluquice de vinculação essa do prefeito que manda pintar a escola quatro vezes por ano o teto de gasto tinha uma uma justificativa ia bater no muro vamos parar o arcabouço fiscal ele restabelece essa trajetória porque ela ela aumenta permite uma expansão de pelo menos dois e meio por cento do gasto em termos reais o que significa nós recupera restabelecemos a trajetória de bater no muro só que agora é mais devagar ia ser uma velocidade de oitenta por hora e uma velocidade de trinta mas vai bater se não resolver o gasto obrigatório vai bater no muro com graves consequências eu queria fazer outro comentário aqui sobre essa questão de aumentar a receita a Constituição de 88 antes dela um pouco também destruiu a capacidade da recrutatória do principal tributo da União que é o Imposto de Renda a União transferia para estados e municípios até 1974 12% da arrecadação do Imposto de Renda 12% da arrecadação do IPI aí você tem uma sucessão de reformas de mudanças constitucionais já no governo Geisel que passou para 20 no governo Figueiredo passou para 28 no governo os prefeitos já descobriram que se eu for na Brasília pega mais 0,5% então todo ano 5 mil prefeitos vão para Brasília os deputados ficam fazendo juros de amor para a prefeitura porque o povo mora no município essas demagogias todas então aí eles conseguem mais 0,5% então já está em 50% do Imposto de Renda e 60% do IPI é por isso que o governo teve que recorrer a PIS a CID criada pelo meu amigo Everardo teve o componente de aumento de arrecadação embora justificado pelo ponto de vista da intervenção do domínio econômico e pior do que sobra 18% tem que se aplicar em educação e 15% do gasto do gasto líquido em saúde o que significa em resumo do Imposto de Renda que o governo arrecada ele fica só com um terço e eu duvido se essas contas que o ministro fez estão levando isso em consideração porque não é comum é comum economista se você acabar esse como é que chama esse benefício fiscal você arrecada 50 bilhões de reais tudo bem o que é que fica com a União 15 16 tanto que o ministro festejou essa decisão do STJ com todo respeito uma decisão errada eu defendi publicamente as empresas investiram porque essa era a regra agora você vai quebra a regra e retroage realmente é uma coisa maluca típico do Brasil como disse aqui o Everardo quando eu estava no governo o Everardo também nós fizemos um esforço ele é o autor da ideia ele que coordenou esse trabalho que chamava Operação Desmonte não sei se ouviram falar nisso qual era o problema a União aumentou o seu gasto pela Constituição e diminuiu a sua receita então isso não pode não poder dar certo qual era a ideia é pegar um monte como você termina um caminhão de dinheiro do Tesouro para Estados e Municípios vamos transferir também a responsabilidade foi muito pouco que se conseguiu não é verdade mas alguma coisa se conseguiu então voltando ao ponto você interpretou que eu estou otimista eu não estou otimista eu estou otimista a dizer o seguinte diante do que se esperava isso foi surpreendentemente vamos dizer responsável mas eu estou entre aqueles que eu diria quase unanimidade dos economistas que se debruçaram sobre essa questão que o arcabouço fiscal não vai cumprir as métodas superáveis e de relação dívida-píblia portanto reitera aqui o que falei antes é que nós temos um encontro marcado com a grande crise você vai dizer quando é ainda no governo Lula provavelmente não mas não vamos escapar disso a não ser que elejamos um líder político com capacidade de mobilizar a sociedade alertar a sociedade que não adianta você gastar 6,3% de educação se o país colapsa você tem que rever tudo isso enfim é isso não sou repetindo eu não tenho antemêmio com o o arcabouço fiscal eu apenas me surpreendi porque eu esperava a coisa pior ministro quando o senhor fala sobre a questão da sociedade entender os gastos falaram tanto de reforma tributária e ela virou hoje em dia a geni todo mundo bate na reforma tributária etc etc e não vê que até a geni tem virtudes ou seja a ideia da transparência a ideia do imposto ser calculado por fora eu tenho para mim ministro essa tendência do povo achar que tudo pode ser de graça no dia que na nota fiscal o preço é 100 e você paga 120 na hora no caixa talvez quando o governante quiser gastar um pouco mais pode ser que o cidadão contribuinte reaja porque hoje nós temos ou seja começou a se falar em transparência de um lado mas a principal transparência que é a transparência do estado de saber quanto a gente paga de imposto isso ninguém quer saber isso fica é assim é cobertino cobert afinal de contas ministro das finanças do Luiz XIV é aquele cara que tinha uma frase Luiz XIV um operador um rei bonzinho imagine que que era o couber e o couber soltou aquela frase dizendo que a arte da tributação é arrancar o maior número de penas do ganso com o menor número de gastos nós temos um sistema tributário coubertino porque totalmente escondido então por favor quando criticar a reforma tributária fala mas a Geni tem virtudes pelo menos a Geni promete que vai dizer quanto a gente paga de imposto e talvez mude um pouco essa mentalidade de tudo o estado pode gastar porque quando o povo souber que está pagando hoje hoje a grande maioria do povo pensa que não paga imposto acham que não é o problema não é deles os ricos estão pagando o estado está me dando e não sabem disso Fernando palavra sua em primeiro lugar responder aqui ou complementar a observação do Brigagão Brigagão de acordo a questão da renúncia fiscal tem que olhar não só a anterioridade que é pouco mas também olhar a questão da condicionalidade ou seja se as condições estão sendo cumpridas então aqui você tem dois requisitos que podem impactar fortemente toda essa questão do investimento sem contar aquilo que foi mencionado pelo Everardo que muitos desses dessas concessões se caracterizam efetivamente vou usar a expressão um pouco um pouco de a tecnia como contratos fiscais porque na verdade há uma bilateralidade neste tipo de operação está certo então nesta situação tudo isto tem que ser levado em conta e problemas surgirão de monta sem dúvida nenhuma bom respondido ao brigagão eu não posso deixar de fazer alguns comentários não tenho a menor dúvida não resiste não resiste eu perguntei aqui para o chueiro se a gente pode botar um pouco de fogo ele disse fica à vontade pinga-foga no começo a gente pode botar fogo fazer alguns comentários rápidos sobre a questão do arcabouço e tudo mais acho que nós avançamos para o arcabouço em face do teto nisso eu ministro Maílson não estamos de acordo acho que é algo melhor e podia vir alguma coisa muito pior eu gosto mais da ideia mantenho a ideia do piso de investimento reserva o investimento o resto que se contingencie para lá mas teria um outro desenho que não é o desenho possível não deu certo desse jeito vamos ver como é que funciona a meu ver tem um problema maior do que a questão da vinculação eu ministro eu vou permita discordar mas eu gosto das vinculações eu gosto da vinculação de saúde gosto da vinculação de educação todavia elas tem problemas tem problemas primeiro a falta de prazo então é necessário ter um prazo certo você teria que ter um desenho melhor é necessário ter algumas condicionalidades para o poder público e é necessário sem dúvida nenhuma no meu ponto de vista e aqui concordamos ter uma reforma do estado você não pode ter um acréscimo um tamanho de estado tão grande quanto nós temos hoje com um gasto sem qualidade o que nos leva a um outro debate que quem fazia muito bem e teve um projeto de lei neste sentido foi o senador Tasso Gereissat que teve um projeto de lei que não sei se alguém vai assumir já que ele não está mais no senado sobre lei de qualidade do gasto público a lei de qualidade do gasto público que não virou lei é um projeto de lei está tramitando aquela norma talvez fosse interessante recuperar e trazer para o debate porque melhorar o gasto público talvez seja uma alternativa interessante que você melhore a educação melhorando o gasto público e criando outras políticas também estamos de acordo e que só dinheiro não resolve nós também estamos de acordo até aqui nós estamos todos de acordo mas eu não sei se tirar o dinheiro resolve talvez manter o dinheiro melhorar a qualidade do gasto etc a meu ver nessa situação toda nós temos alguns problemas que eu vou pontuar rapidamente primeiro é um assunto que está desaparecido e numa casa do comércio é bom a gente dizer isto o assunto desaparecido diz respeito a dívida pública que cresce de acordo com juros altos colocados isso sufoca o comércio capital de giro isso sufoca a indústria isso sufoca uma montanha de coisas isso às vezes até sufoca o próprio sistema bancário que ele é o intermediador desta operação e se você tem menos operações você tem também menos giro no mercado de crédito do qual em tese o sistema bancário deveria viver então acho que era importante a gente botar uma lupa na questão da dívida pública botar uma lupa na questão desse endividamento e do sistema de juros sem dúvida nenhuma acho que este é um canal que se deve olhar outro canal que se deve olhar e aqui o Everardo bem mencionou que aquele demonstrativo geral de gastos tributários aquilo é uma peneira que não tem tamanho o ministro também mencionou zona franca de Manaus não é renúncia fiscal renúncia fiscal é aquilo que você pode reverter zona franca de Manaus pode reverter dificilmente talvez na periferia das normas mas não no centro do conceito de zona franca de Manaus ali não tem como mesma coisa o simples o simples é um regime tributário próprio dá para reverter talvez na periferia o que quer dizer na periferia em vez de corrigir as alíquotas e as tabelas deixa a inflação e comendo e aí aquele valor vai caindo dentro daquele montante está certo o que o que já estão fazendo então alguma coisa neste sentido acaba se concretizando mas repare isto não é central ao sistema é periférico e decorre de inflação então aquele demonstrativo de gastos tributários repito é uma peneira este demonstrativo que eu mencionei há pouco que circulou há dias atrás e essa semana e que tem o name and shaming é muito interessante porque ali não precisa fazer o name and shaming mas precisa revisar cotidianamente onde é que estão os erros e tendo erros devem ser revertidos obedecido o sistema tributário o sistema de garantias então o olhar para o superávit primário o olhar para o DGT falho o olhar para uma lei ou normas que estabeleçam uma qualidade do gasto público me parecem coisas interessantes só para finalizar achei interessante o sistema proposto nem sei se está no relatório ou não do arcabouço fiscal a questão de descriminalizar a questão das metas do atingimento das metas achei positivo isso porque se você banaliza a criminalização você banaliza o direito penal tudo vira crime crime no sentido de vai para a cadeia eu critico muito quando se faz isso com o sistema tributário muito qualquer coisa agora o empresário vai para a cadeia tem ameaça de cadeia até mesmo quando você tem o ICMS próprio não é só o de substituição próprio não pago é crime vai para a cadeia nós vimos isso decisão do Supremo Tribunal Federal claro que ainda embargaram ainda não está definitivo e etc mas isso aconteceu dois anos e pouco atrás então se está errado criminalizar condutas tributárias se está errado criminalizar condutas econômicas o perseguimento das metas não é nem atingir porque meta é algo que se busca não perseguir a meta que é irregularidade sim que é alguma coisa que deve ser coibido sim politicamente economicamente sancionatoriamente de várias formas sim mas não crime crime é algo que se põe atrás das grades ou alguma coisa mais séria então nesse sentido também acho que não me lembro se no repito não me lembro se no substitutivo como é que ficou mas acho que reduzir a lógica de criminalização de condutas no Brasil é algo positivo em geral aqui também está certo sancionar sim criminalizar não então essas coisas Schwery são aquele negócio vamos botar um pouco de fogo aqui e a gente vai discutindo também esses aspectos obrigado Skaf o Wilson que é vice-presidente da casa pediu a palavra obrigado Schwery parabéns a todos os expositores pelo brilhante debate queria só fazer um pequeníssimo comentário ministro Maio que realmente corrobora com todo esse seu pensamento sobre o engessamento de despesas eu sou educador então todo esse assunto procuro estar à parte de tudo isso que envolve os investimentos sobre educação no Brasil esse ano em fevereiro o BTG Pactual fez um estudo muito interessante sobre esse tema no Brasil de fato 6.3 isso por cento do PIB vai para a educação e eles revelaram um dado um dado oficial do INEP isso certo que em 2019 portanto pré-pandemia nem se pode jogar a culpa portanto na pandemia das 100 melhores escolas ranqueadas no ENEM 4 eram públicas 4 apenas 96% eram escolas particulares isso por si só já revela que a despeito de nós sermos um dos países que mais investem em educação com gastos públicos está certo o sistema está completamente desvirtuado então concordo com o senhor não é se gastando mais que a gente vai buscar a qualidade precisa ter um projeto consistente e buscar resultado agora o ponto é no Brasil como tudo tende a ser desvirtuado se de repente nós desengessarmos talvez nem as quatro escolas que estão lá entre as 100 estariam lá esse aqui é o problema olha eu continuo achando que a vinculação de receita é uma forma inadequada de definir prioridades nenhum país que ficou rico tem essa regra nenhum é uma regra bem de país sem desenvolvimento ou pobre e outro dia algum tempo atrás eu escrevi um artigo condenando a ideia da vinculação e um advogado amigo meu grande advogado aqui de São Paulo me fez uma mensagem vamos almoçar para discutir e eu não o convenci e no fim o seguinte por que você acha que o congresso não pode decidir porque eu não confio no congresso então nós estamos perdidos se você não confia no congresso e a principal função do congresso desde a revolução gloriosa de 1688 é aprovar o orçamento é estabelecer regras é limites e uma coisa interessante os britânicos eles preservam as suas tradições e essa do orçamento é muito preservada eu morei um tempo em Londres mas você já ouviu falar isso é uma coisa impressionante anualmente a elaboração do orçamento é feita completamente em segredo para evitar pressões e ele é divulgado pelo Chancellor of the Checker que é o ministro da fazenda numa cerimônia em que ele sai da casa dele na Downing Street e leva não sei para o parlamento então aquele batalhão de fotógrafos jornalistas etc é uma cerimônia que chama a atenção da sociedade e o assunto leva uma semana em discussão mesa redonda páginas e páginas do Financial Times porque isso é que é importante aqui no Brasil quando aprova o orçamento aparece na quinta página do Estadão ninguém ninguém liga para isso é um problema é um traço cultural e é interessante que essa ideia de que o orçamento é fundamental e o papel maior do parlamento é aprovado ela foi consagrada nas três revoluções do ocidente a revolução gloriosa inglesa a revolução francesa e a revolução americana em todas as três está lá o papel essencial do do parlamento portanto eu acho que eu usar uma palavra mais grave para a vinculação é uma forma primitiva de estabelecer prioridade eu estou chamando agora de inadequada porque eu não quero pegar a bíblia para todo mundo mas realmente é uma coisa não faz sentido do ponto de vista técnico não faz e só para colocar mais um ponto aqui só mais uma que é essa questão dos benefícios tributários dos incentivos fiscais dos gastos tributários também é outro problema do Brasil você consegue estabelecer gastos desculpa incentivos fiscais com pressão do congresso sem nenhuma avaliação de sua conveniência de sua utilidade e pior do que isso não tem nenhuma avaliação posterior o Brasil não introduziu ainda a cultura da avaliação de seus problemas e o simples o simples que outra criação aqui o nosso amigo governador hoje é o grande criador dessas questões ela é o criador do simples mas tinha todo o sentido porque a Constituição de 88 entre outros desastres dela ela bagunçou o sistema tributário ao atribuir a estados e municípios o poder de decidir sobre alíquota regime e posta de incidência e o tributo sobre valor agregado ele tem que ser uniforme em termos de regras e não é bagunça o ICMS muda 70 vezes por semana em todo o país mas pior então a pequena empresa não tinha como acompanhar comply with como é que chama isso em português não estou me lembrando enfim cumprir as obrigações acessórias e principais da tributação o que aconteceu criou-se um lobby para aumentar o simples um lobby forte dentro da ideia de assim quanto mais simples melhor quanto mais simples mais bagunça ganha é uma ideia equivocada a tributação é melhor quanto ela é mais simples não do desenho por exemplo o tributação sobre valor agregado ou valor adicionado é uma forma complexa de tributação você tem que ter o crédito das etapas anteriores enfim é mais complicado do que o imposto sobre vendas só que essa essa criação francesa foi uma revolução em termos de de tributação de seus efeitos na atividade econômica que tem responsabilidade pelo chamado a grande o grande período de crescimento da Europa que é o dos anos 50, 60, 70 porque ela acabou a cumulatividade e acabando a cumulatividade ela aumenta a eficiência que a empresa passa a se concentrar naquilo que ela faz melhor enquanto que a cumulatividade é uma forma de fugir a esse tema mais complexo e o tributo incide sobre ele mesmo então eu acho que esse simples também tem que ser debatido tem agora uma proposta para dobrar hoje o limite é 4 milhões de reais de faturamento e agora tem uma proposta para 8 milhões é piorar o sistema porque o primeiro lugar eu acho que a pequena e média empresa ela merece um tratamento especial não cumprir certas regras da tributação isso tem todo mundo mas não nesse nível por exemplo no Brasil o limite de faturamento para empadamento no simples é de 900 mil dólares pelo equivalente a 900 mil dólares no Reino Unido é 100 mil em outros países é 50 mil é para pequena empresa mesmo e aí você cria outro problema que é danoso a economia que é o chamado síndrome de Peter Pan ou seja a empresa quer ser sempre pequena porque se ela sai do simples ela entra no inferno e como a gente sabe vários estudos para o país a pequena empresa são empresas de baixa produtividade se o Brasil tiver todas as suas empresas pequenas ele não vai crescer porque ela não tem capacidade de inovação tecnológica ela não tem capacidade de atrair pessoal qualificado ela é o começo do que pode ser uma grande mas não a regra então grande parte da perda de produtividade no Brasil grande parte se deve a essa forma de proteger a pequena e média empresa isso tem que ser revisto os autores da PEC 45 acham que a simplificação vai ser tão grande que vai ser mais fácil pagar o IBS do que pagar pelo simples porque o simples foi complicando também então deixa eu ver aqui eu acho que é isso sabe eu acho que só um ponto mais sobre a vinculação a vinculação de impostos a receita a pequena o nobre papel do congresso ele renuncia a decidir sobre uma parte considerável da despesa muito bem nós temos sete minutos escritos o Everardo e o nosso presidente eu passar nessa ordem que o presidente aproveita já termina a reunião e eu consigo cumprir o horário muito rápido vou fazer dois comentários aqui o Marius falou sobre o simples eu não tenho nada a ver com esse simples nacional eu quero registrar eu já tenho carga de culpa demais na vida esse aí foi uma confusão eu sou um crítico continuado sobre isso aqui o simples foi completamente deformado não era isso não e o simples se contrapunha a dois fatos o que existia por que o simples foi criado porque existia uma pretensão completamente anárquica de isenção o simples foi para tributar e não para não tributar segundo a contraposição o simples é a informalidade o número de empresas que se formalizaram eu vi assim foi exponencial foi exatamente simplesmente elas não não pagavam nada era a informalidade absoluta então segunda coisa a questão da educação que foi mencionada aqui eu vou contar um episódio que é que fica curioso eu fui secretário de receita mas fui também por oito anos secretário de fazenda e planejamento portanto onde tratava do gasto e no mês já nos anos 90 no mês de outubro para novembro a gente fazia uma reunião do gasto para saber onde é que a gente vai inventar a despesa de educação porque aí então aparecia sempre a ideia genial vamos aumentar o salário e o da saúde e o da polícia fica como você não sabe que isonomia é uma doença brasileira não se eu tocar fogo aqui aparece 10 então tinha que inventar usar alta criatividade eu usei o melhor que eu tinha de criatividade para qualificar contabilizar a despesa como despesa de educação e eu fico isso que eu estou falando eu posso dar um depoimento é comum a todos os governantes prefeitos governadores o que é que eu faço para saber como eu vou contabilizar com a educação aqui é tudo falso Cláudio Moura Castro no artigo recente publicado no no Estadão ele fazia um comentário que na escola pública brasileira o aluno que chega ao final do ensino médio ele está com um nível de conhecimento equivalente ao que estão quatro anos anteriores no ensino médio da Europa quer dizer posso dizer assim é um desastre absoluto e ninguém fala de nada disso então a única coisa que se discute no Brasil é como gastar mais ou seja é a prática a política permanente do desperdício tem um princípio que foi introduzido na Constituição brasileira acho que em 97 98 que é uma grande novidade a revolução artigo 37 da Constituição princípio da eficiência que se juntava aos quatro outros existentes nunca ninguém tratou disso eu escrevi um projeto de lei tratando do princípio da eficiência ninguém nem prestou atenção já vem atrapalhar já vem com confusão aqui para fazer então desista em relação a isso quero só os comentários que eu tenho a fazer bom nosso presidente tem a palavra final é eu bendigo a hora em que lá atrás se criou o CAF que essa oportunidade é um privilégio para todos nós principalmente com esta mesa privilegiada hoje temos aqui o ministro Maílson que tem história e faz sempre história meu querido amigo Everardo com quem eu sempre busco conhecimento telefono às vezes ficamos uma hora no telefone aprendendo meu querido CAF que é outro amigo companheiro e este menino aqui este menino eu digo porque eu conheci bem menino e quero dizer o seguinte ministro quando esta casa lá no passado estudou a ideia do simples encontrar um formato para ajudar a pequena e média empresa uma das coisas que foi colocada na época é o escalonamento então se chegava a ser considerada simples até um determinado de faturamento a partir daí apenas o que fosse plus de faturamento seria tributado infelizmente isso nem sequer chegou a ventilar então o que acontece comerciante é comerciante ele procura sempre dar um jeitinho para ganhar mais e pagar menos isso é natural na vida de cada um de nós só que foi um meio errado porque se tivesse permitido aquela escala naquela época talvez não fizesse essas eu digo miscelânea e você sabe bem lá na fazenda como a gente via aquilo porque as empresas acabam abrindo duas no nome etc e usam caixa único então acaba se autodenunciando e gerando problema mas se pudéssemos encontrar um formato em que o pequeno fosse incentivado a implementar como aconteceu você disse bem também na MEI o MEI hoje estamos com 14 milhões me parece salvo eu o Sebrae disse exatamente que são pessoas que estavam totalmente fora do sistema e hoje estão lá é evidente que ainda vai ter um período de adaptação mas isso é que buscar formalidade buscar a pessoa participar o comércio é uma porta aberta para isso para iniciar mas isto ficará para uma próxima conversa e eu queria agradecer muito a presença de todos presidente posso quebrar a regra aqui só um minuto essa coisa do simples que o simples é o melhor não é nem sempre às vezes é eu gosto de usar o exemplo do Boeing o Boeing 747 tem 4 milhões de peças o carro de boi tem menos de 50 qual é o melhor para transportar é o Boeing ou o carro de boi ninguém vai procurar cruzar o Atlântico num carro de boi ou seja a complexidade dependendo da tecnologia e tudo mais ela é favorável em certos casos a tributação subolvergável é um avanço considerável o Benjamin Franklin tem uma frase célebre que dizia o seguinte só existem duas coisas inevitáveis a morte e o tributo então se o tributo é inevitável vamos fazer com que ele seja o menos complicado possível mas não a ponto de chegar ao exagero de ser excessivamente simples que ele também fica irracional do mestre a gente nem sequer consegue colocar nada mas eu queria agradecer e convidar todos para a gente subir ao almoço e encerrar a reunião deste meu amigo muito obrigado obrigado do mestre do mestre Obrigado.